Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre como ser feliz. Num conceito um pouco mais avançado do que as pessoas acreditam sobre felicidade, eu gostaria de compartilhar com você um entendimento que talvez mude a sua vida, que talvez faça com que você tenha forças para emagrecer, para que você tenha foco na sua energia, para que você se alimente melhor. O que eu quero falar especificamente é como você pode viver até os seus 100 anos de forma feliz e saudável. Existe hoje um grande foco para as pessoas terem fortunas, bons empregos, relacionamento, e essa provavelmente deve ser uma das maiores preocupações da vida moderna. Como eu posso me sustentar, como eu posso ter um bom relacionamento, mas as pessoas esquecem do dia a dia da sua vitalidade, da sua energia. E com isso, o preço a ser pago é muito alto quando elas chegarem aos seus 70, 80, 90, 100 anos. Porque do que adianta você ter uma grande fortuna, do que adianta você ter uma grande família, se você não é capaz de usufruir tudo isso? É claro que existem conceitos básicos. Durma bem, coma bem, beba pouco álcool, não fume, faça exercícios regularmente. O que eu quero falar com você é um pouquinho além de tudo isso, que é um conceito que é viver com otimismo. Por que isso é importante? Porque calcula-se, pesquisas mostram, que 80% de todas as doenças humanas, elas são psicossomáticas. Ou seja, elas são geradas primeiro na mente e depois se refletem no corpo. Marty Seligman, um dos estudiosos da psicologia positiva, ele nos mostra como você pode cuidar da sua mente para que você possa, além de ter alta performance, que você possa viver melhor, mas para que você possa também ter uma saúde melhor. E eu quero compartilhar com você um conceito de Marty Seligman, que é um conceito de otimismo. São anos de pesquisa falando sobre otimismo, não dá para falar aqui tudo nesse vídeo, mas eu quero falar de uma coisa essencial para você, para que você possa ser otimista. E esse conceito que eu quero compartilhar com você hoje é a questão da resiliência. Independente de qual seja a sua dificuldade, independente de qual seja o momento que você esteja passando, independente de qual seja o problema diário da sua vida, é necessário que você tenha resiliência. Para que você tenha resiliência, uma das coisas importantes para que você consiga superar os seus desafios diários é, primeiro, foque sempre no objetivo final, aonde você quer chegar. E segundo, entenda que a sua dificuldade que você está passando hoje, ela é simplesmente fruto de uma incompetência que você possui. Um bom exemplo é uma garotinha, um garotinho que se perde no shopping e começa desesperadamente a chorar porque está perdida dos seus pais. Tenho a certeza que um adulto não chora quando ele se perde de alguém no shopping ou em qualquer outro lugar. Ele talvez vá num centro de informação, pegue um celular, ele consegue sair dessa situação difícil. Por quê? Porque ele possui habilidades para isso. Então, entenda, independente de qual seja a sua dificuldade, quer seja no relacionamento, seja no seu emprego, seja na sua empresa, com você mesmo, o que está te faltando é algum tipo de habilidade. E quando você entende isso, você começa a se tornar mais otimista porque o problema não se torna mais permanente. Você começa a entender que o problema, ele é temporário. basta que você descubra qual é a habilidade a ser desenvolvida em você, como aplicar essa habilidade e superar esse desafio. Mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso para você esse bate-papo de coach e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach. www.sbcoaching.com.br www.sbcoaching.com.br